Fala galera, aqui é o Todd, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no Shadow Fruit 2 E hoje eu vou contar aquela história que eu entupi meu vaso com 300kg de bosta Sim, as paredes que eram brancas ficaram da minha cor, bem marrom Sim, acredite se quiser Mas bora aí pras notícias importantes Este game incrível atualizou Temos novidades nele Tipo essa nova fruta aí ó, que eu tô usando aí ó Incrível É a fruta do veneno mano Você tem que deixar o like e se inscrever no canal só por causa dessa rupi dirt E eu não sei se tem código novo Mas se tiver, vai ter código, não sei não Só sei que nada sei Eu tô enrolando aqui demais, eu tô ligado que vocês não gostam muito disso Mas minhas piadas são incríveis, isso aí vocês tem que admitir Bora pro showcase aqui Transformação ó É o Venom Corcunda de Notch Drame Ela tem essa corcunda aqui Ela também tá com umas manchas aí É tipo o céu de Dragon Ball, versão roxa Sei lá, ela tá com doença aí Doente, tá com catapora Só vendo Mas ela é maneira Olha o caminhado, o elemento É o passe bem lento Vai fechando o tempo Ah véi É bop showcase, bop showcase Dragão de Veneno Sinceramente, esse ataque aqui parece de fogo Vai ter problema não, bora continuar Área de Veneno Eu gosto de ataque assim porque é bom pra Fábio Deixa eu ver, bora ver a área Deixa eu só ver aqui Deixa eu pegar esses quatro Ah é uma meia, não pega mas não deu hit Não tem problema Deixa eu usar a cura aqui Não bate aí, socorro Agora bora usar a cura Ah não, nem aqui não É aqui ó Olha a cura, eu tô aumentando o HP mesmo Eu tenho 4.600 Pera, eu tenho 4.600 Que história é essa? Não sei, não faço ideia Será que eu tô quase morto Eu vou ter que usar aqui de novo Eu tô quase morto ou eu tô quase vivo Não sei Vamos lascar um guardião aqui em mim Eu sei que os estilos de luta vão abrir Tem uma ilha nova, tá Eu não sei onde que ela está Mas tem uma ilha nova Tem uma ilha nova incrível Que é uma que eu mandei nas sugestões Como é que eu te guardiol Só tem eu Pelo amor de Deus É burro mesmo Tá gelo pra ele Elasque que eu Gave ele Ah, bora Fanda Que eu chão Quem desenhou Da fronta do senhor Rosquinha Doença Aquele mesmo Que foi perfurado Pelo Acaino Que eu achei que eu chamo Chão, bro Já ataca aqui É Ó a minha Não pegou no cara Bora ver se agora pega Pegou Explodiu ele tudo Melhor que a bomb Pilada e fogo Eita Esse ataque aqui é bonito Muito Parece até aquele ataque lá do Anime Fire No seu leitor Isso aqui dá mais Só que o daqui vai ser um laranja Deixa eu usar de novo O daqui é lindo Vou falar Incrível Ah Deixa eu ver se funciona Eu vi no chat Isso aqui Se eu não estiver errado F15 É, eu acho que eu Já esqueci Já que eu fundi Era pra ficar de dia Não lembro mais o que Mas bora usar esse ataque Novamente Ué, por que não foi? Agora foi Que ataque lendo E temos a bola de fogo aqui Que o calor Tá de matar Eu ainda prefiro o X Sinceramente Bora pro ver Que eu vou Voando Eu vou até a lua Bora partir pra lua Eu vou alcançar O céu Medinhev Eu vim aí Eu liberei Resetando o universo Pra chegar lá Eu vou criar um mundo justo aí E você vai sentar na manga Carai, filtra rimante hoje Rimante Não, eu consigo voar Sem estar com a frutinha Hum Não sei o que Os bagulhos já tem Ou não sei o que Da bom carro Eu já mostrei outro vídeo Provavelmente eu vou deixar Pra tempo eu passar E pra vocês esquecerem Que legal Quase caiu O resto do conteúdo Tem que ter as manhã Ou parte do Discord Bora caçar Jesus Código de novo Vou caçar Código de novo Já meto Se tiver eu meto lá Novos códigos Na capa É, tem que ter Tem que ter O QI alto Mas galera O QI out Eu espero que eu esteja Na server do Shadow Crown Estou Update Não, isso aqui é o update Do server aí não Avisos Novos Já do frutinha Novos códigos Novas duas frutas Ele Skypie Sendo arrumada Onde é que eu vou Olha agora Onde é que eu boto os códigos Na teoria Tem código novo Ainda está Sim mesmo Deixa eu citar o game online Onde está o código 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 tem um servidor lá no meu? é galera, entra no meu servidor deixa eu ver aqui nossa, tem quietas coisas nessa porra fica até difícil arrastar isso daqui eu acho que é os antigos ah, eu acho que é clickbait clickbait aí se vocês quiserem descobrir no serve, vocês vão ter que abrir eu comei lá ele agora comei lá ele esse foi o vídeo foi o vídeo porra nenhuma vou em busca do código pra vocês porque não deu tempo com essa realidade comando zip ou quem quiser sair do vídeo e quem não quiser código pra meter o pé ideias por que eu tô olhando ideias pra caçar código status nope update já eu sempre confundo avisos vou gostar de ver onde que tá esses novos dois códigos aí repostou a sete vídeo shadow como abrir a porta do chanx são secretos mano, não tem o que fazer não não vou ter como botar códigos na thumb não Oscar, cadê os códigos? o cacete aqui do que é canto não achei é conselho vocês a entrarem nesse serve aqui vai ser um jogo top esse daqui também vai ter outro jogo top ó se tem alguma imagem aqui então o Kirby que sai daqui ó, Nintendo vai ficar bolado cara, Nintendo não entendo ela memes é humanity não entendo ela é é é Tchau.